mais um vídeo aí de ouro preto pessoal para registrar esse momento bacana esse momento aqui registrando pra vocês passagem aqui em minas gerais é bacana registrar aqui e aí fica aí a cidade histórica né bacana ok é uma passagem rápida que a gente tá aqui em viagem também e não registro né aqui o canal Tocadinha ele vem sempre passando esse momento importante ok galera tchau valeu